Bom dia, pessoal. Tudo beleza? Vamos lá, vamos começar a nossa aulinha de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre as aveses, vamos relembrar, na verdade, o que nós vimos lá na clínica de Silvestre, né? Hoje eu vou fazer uma... refrescar a memória de vocês. A ideia dessa aula hoje é a gente estar afiado para quando começar as aulas práticas a gente conseguir examinar legal uma ave. Para isso a gente precisa saber aqueles aspectos básicos, né? Tem que estar na ponta da língua. Então a ave ela é um animal que se destaca, né? Por ter um aspecto bem diferente dos outros animais, principalmente os mamíferos e também os répteis, né? Que são... tem a pele coberta por escamas, no caso dos répteis e o mamífero por pelos, né? As aves ela tem esse aspecto de ser coberto por penas, né? Que é aquele tecido queratinizado, né? Onde tem uma coloração e ela tem a função aí de proteção, né? Da ave. Termorregulação, que é aquela regulação de calor, né? E auxílio ao voo, né? Existem vários tipos de penas no corpo da ave, né? Então existem as remídias primárias, secundárias, retrizes, né? As plumas, filoplumas, acho que vocês devem lembrar disso, né? Mas as principais são as remídias e as retrizes que são as auxiliares ao voo, as que são responsáveis pelo voo, né? A gente deve lembrar que essas penas elas são trocadas uma vez por ano, né? E esse processo ele é chamado de muda de penas, que é a substituição, tá? Aqui pra lembrar vocês que as penas responsáveis pelo voo são as remídias secundárias e as remídias primárias, né? Então se eu quero privar um animal de voo, por exemplo, eu basta cortar essas remídias primárias aqui e eu já consigo fazer com que o meu animal não voe, né? Normalmente eu corto de uma asa só, eu retiro, né? Essas 10 primeiras eu já consigo impedir o meu animal de voar. Isso no caso se eu tenho uma calopsita, quero manter ela dentro de casa, né? Não quero que ela se movimente muito dentro de casa, porque eu tenho outros animais, corre o risco de ter um acidente, né? Porque o ideal é a gente proporcionar um recinto adequado pra esse animal pra que ele consiga bater essas asas e alçar um voo, assim, nem que seja um voo curto, mas pra fazer um exercício, né? Mas num caso, né, que eu tenho mesmo realmente que privar o meu animal de voo e quero manter ele solto dentro de casa, é muito comum isso com calopsita, alguns periquitos, eu posso estar retirando essas remídias primárias aqui, tá? Lembrando que animais que são mais batedores de asa, né, eles vão apresentar a una e o rádio menos desenvolvido, né, do que animais que eles são planadores, né? No caso aqui a gente tem um exemplo mostrando a ossatura do albatroz, né, comparado com o beija-flor. O beija-flor ele bate muitas vezes, se eu não me engano, são 60 batimentos por minuto, acho que é mais um pouquinho, não lembro exatamente agora a quantidade, mas é um animal super batedor de asa, né? Então a gente percebe que na ossatura dele, as falanges ali, elas são muito mais desenvolvidas do que o úmero e o rádio e a una, né? Por quê? E quais são as penas que ficam nessa estrutura aqui, que são fixadas? São as remídias primárias, né? Lembra que essas são responsáveis por propulsão de voo, né? Já as remídias secundárias que ficam, que estão fixadas ali no úmero rádio e una, elas acabam auxiliando aí ao planamento do voo. Então animais que são mais planadores, eles vão ter esses ossos mais desenvolvidos e as penas que estão aqui são as remídias secundárias que vão auxiliar nessa planação, tá? Lembrando que as aves, né? Não todas, mas elas apresentam uma glândula, que é a glândula urupigial ou urupigiana. Essa glândula está relacionada com hipermeabilização das penas, né? Então isso contribui para que a ave, ela sempre fique seca e manter a sua temperatura, tá? E nessa ilustração aqui, a gente consegue lembrar um pouco de como que é o sistema digestório da ave, tá? Então começa lá na cavidade oral, através do bico. Então lembrando que as aves, elas não têm dentes, né? Elas acabam ingerindo o alimento por inteiro, né? Algumas aves, elas conseguem cortar o alimento com o bico, no caso de aves de rapina. Então ela consegue dilacerar o músculo ali, a carne da sua presa, né? E esse alimento, ele passa pelo esôfago e é depositado no papo. Algumas aves, elas também não apresentam papo, por causa de corujas, pica-paus, né? O papo, o engluvo, ele tem a função de amolecimento, né? Do conteúdo alimentar ali, que vai ajudar na próxima estrutura, que é o estômago glandular, né? O estômago químico, onde vai ser feita a digestão, são liberadas várias enzimas aqui, tá? Passando pelo estômago químico, passando pelo estômago químico, né? Que tá aqui, ó, nessa região, ele vai pro estômago muscular, também chamado de moela, né? O estômago muscular, ele apresenta alguns músculos e é, mais ou menos, a gente pode comparar ele com um processo de mastigação que ocorre ali, né? Como é um estômago extremamente musculoso, ele faz uma contração, né? Pra tentar dilacerar mais ainda aquele conteúdo alimentar, tá? Passando daqui, então, ele vai pro intestino e depois é excretado ali pela cloaca, ok? Bom, as aves, elas apresentam o bico de acordo com o seu hábito alimentar, né? Isso foi um processo evolutivo delas, adaptativo, né? Então, o animal que se alimenta de insetos, no caso o pica-pau, ele tem um bico adaptado pra conseguir capturar aqueles insetos, né? O animal que ele se alimenta de carniça, carne, né? Animais mortos, por exemplo, ele vai ter um bico adaptado pra conseguir rasgar aquele músculo e ingerir o alimento, né? Aquele que é pescador, ele tem um bico adaptado pra conseguir capturar o peixe, né? A sua presa. Então, cada animal, ele se adaptou de uma forma ali, pra que ele conseguisse adquirir o alimento da melhor forma possível. Importante a gente lembrar que as aves, elas apresentam ossos pneumatizados, né? Então, esses ossos pneumatizados, a gente tem que estar com isso fixado na cabeça, que ela apresenta esses ossos. Então, esses ossos, eles têm uma característica de ser muito leve, isso auxilia no voo das aves e, consequentemente, é um osso muito mais frágil, né? Porque se você observar por dentro, ele é todo trabeculado, assim. Então, a gente tem que ter um cuidado principalmente na contenção, né? Lembra da aulinha de contenção que eu mostrei pra vocês lá na clínica de Silvestres? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, pra quê? Pra não estar causando uma lesão, né? Fraturando esse animal ali, muitas vezes na frente do proprietário, por uma contenção inadequada, né? A gente deve lembrar os ossos pneumatizados que elas apresentam. Fêmur, úmero, coracoide, né? Que é esse osso aqui, ó, tá? E algumas vértebras, né? E é importante a gente lembrar que esses ossos pneumatizados, eles têm acesso ao sistema respiratório da ave. Vocês lembram como que é o sistema respiratório, né? Então, são aqueles sacos aéreos, né? Existem vários sacos aéreos. Saco aéreo cervical, clavicular, torácico anterior, posterior, o abdominal. Então, lembrar que os ossos pneumatizados, eles têm acesso direto com esses sacos aéreos, né? Então, no caso de alguma lesão que eu preciso fazer uma emergência e até uma aplicação intraóssia, eu tenho que evitar o acesso desses ossos, tá? Lembrar que se eu faço uma aplicação intraóssia em fêmur ou úmero, que é um osso pneumatizado que tem acesso ao saco aéreo, eu posso estar enchendo o sistema respiratório dela de fluido e, consequentemente, estar levando esse animal a óbito. Bom, muito importante que a gente saiba coletar sangue desses animais, né? Então, as aves, elas têm uma característica legal, que é a pele ser bem fininha e transparente. Então, eu consigo visualizar muito bem o vaso sanguíneo, né? Basta eu passar um pouquinho de álcool, umedecer aquelas penas, né? Que tá na região do vaso onde eu quero coletar. Eu abro essas penas, elas vão estar úmidas, eu consigo ter acesso à pele e, visivelmente, eu consigo enxergar aquele vaso, seja a jugular, que é uma boa opção, né? Lembrando que eu preciso fazer uma boa contenção, principalmente da cabeça desse animal, tá? Lembrando que a jugular é um pouquinho caudal, então, eu consigo visualizar bem ela, né? É um vaso calibroso. Eu tenho aqui mais uma foto mostrando pra vocês a jugular. Lembrando que a contenção, ela é super importante, né? E que o animal, por ter aquele sistema respiratório, que é composto por sacos aéreos, né? Ele fica ali na região da cavidade celomática, né? Lembrando que ele não tem diferença, não tem diafragma, então, não tem cavidade torácica e cavidade abdominal. Tudo é uma cavidade só, cavidade celomática, né? E nessa cavidade celomática fica presente os sacos aéreos. E o que eu tenho que lembrar? Que na hora da contenção, esse animal, ele precisa fazer expansão respiratória ali, né? Então, eu tenho que prestar atenção nessa contenção. Como eu faço essa contenção? Pra quê? Pra esse animal não correr o risco de morrer na minha mão, né? Imagina o proprietário vai levar o animal dele pra você examinar, você vai fazer uma contenção física, faz uma contenção física inadequada e acaba perdendo esse animal na mão, né? Muitas vezes ele vai vir super debilitado. Então, isso acaba se tornando um problema, tá? Então, prestar atenção é como fazer a contenção. Lembrar de sempre conter a cabeça, né? E as patas. Na verdade, a gente precisa saber que animal que é aquele que eu tô manipulando e qual que é o tipo de defesa, o mecanismo de defesa que ele utiliza, tá? Algumas aves vão utilizar mais o bico, outras aves vão utilizar mais as garras. Uma outra ilustração aqui, uma foto pra mostrar, que a gente consegue capturar também, coletar de pequenos animais através da jugular. Esse animal aqui, ele deve ter umas 100, 150 gramas. É um animal bem pequeno, mas com uma agulha de insulina ali, uma seringa de insulina de 1 ml e uma agulha 13 por 4,5, a gente consegue acessar esse vaso, tá? Mais uma vez, pra mostrar pra vocês a contenção da cabeça e dos membros posteriores, liberando essa cavidade celomática aqui. Uma outra opção é a veia braquial. Então, essa veia braquial, ela passa embaixo da asa ali, em animais maiores, no caso arara, galinhas, a gente consegue visualizar bem. Normalmente, eu levo vocês em uma propriedade onde a gente pratica em algumas galinhas, então aprende a visualizar, localizar esse vaso em um animal maior, pra depois ir passando pros animais menores, né? Então, essa é uma boa opção, a veia braquial, tá? Aqui, só mostrando pra vocês uma contenção, né? Que quando o animal é maior, no caso um peru, um ganso, um pato, é importante que a gente segure ele dessa forma, né? Onde, se a gente tiver um pano, uma toalha pra enrolar, ele fica mais fácil a manipulação, né? E segurando a cabeça ali, por exemplo, se eu quisesse fazer o acesso da jugular aqui, ia ser muito mais fácil, né? Sempre a gente vai precisar de um auxiliar aí, de uma pessoa pra conter, Então, é importante que vocês estejam afiados nesse ponto também, pra quê? Pra que, se for necessário treinar alguém pra auxiliar vocês na hora da coleta, da contenção, quando vocês precisarem fazer o exame físico, isso é super importante e faz diferença alguma coisa, alguma pessoa bem treinada ali pra contribuir no seu trabalho. Mais uma vez, veia braquial, né? Então, ela passa ali, né, embaixo da asa da ave, então a gente faz a contenção, segura a cabeça, segura as garras, abre a asa dela e mobiliza essa asa, geralmente a gente apoia ela na mesa mesmo, né? E facilmente a gente consegue visualizar ali o vaso, faz o garrote, entra com a agulha, lembrando que é um vaso muito fino, é importante vocês terem um cubinho de gelo ali, pra depois da coleta comprimir esse vaso pra prevenir, assim, qualquer hematoma, ok? Aqui, mais uma vez, mostrando, então, a localização da aveia braquial. Uma outra opção de coleta é a aveia metatársica medial, tá? Alguns autores chamam ela de tibiotarso, mas eu tava dando uma lida, então, o mais certo é a gente chamar ela de metatársica medial, tá? É um vaso que a gente coleta da pata, a gente não consegue visualizar ele com uma facilidade igual a jugular ou a braquial, por conta da pele desse membro ser coberta por escamas, né? Mas a gente consegue localizar na palpação um suco que passa nesse membro, né? Exatamente onde tá localizada essa aveia. Então, a aveia, ela passa dentro desse suco, tá? Então, quando a gente palpa o membro desse animal, a gente consegue sentir esse suco, e aí, muito fácil, a gente entra com a agulha nesse suco e consegue fazer essa coleta, ok? Lembrando que o melhor anticoagulante pra utilizar quando a gente vai fazer um exame, um hemograma de aves, é a heparina, né? Então, ele é um anticoagulante que causa menos hemólise, tá? Se for comparado com o EDTA aí. Então, tem trabalhos que autores fizeram comparando o EDTA com a heparina e mostrou que a heparina, as amostras coletadas com a heparina, ela tem menos hemólise do que as com o EDTA. Não significa que não dê pra fazer um exame com o EDTA. Dá pra fazer também, né? Mas, com a heparina, acredito que o exame seja mais fidedigno, ok? Bom, é importante que a gente saiba fazer um suave, colacal. Isso é ideal que eu mostro pra vocês em aula prática, né? Mas, muita gente acha que fazer o suave é só inserir aquele cotonete, posso dizer assim, né? Que é o próprio suave, inserir e retirar. E ali já vai vir material. Mas, não. Eu tenho que fazer um movimento giratório ali, né? Não rodando o suave, mas sim fazendo um movimento, vamos supor, sentido horário. Pra quê? Pra que eu consiga trazer células da parede daquela cloaca, tá? Então, alguns micro-organismos, eles se instalam nessa parede. Então, é importante que eu faça um suave bem feito, se eu quero trazer um material pra tentar fechar um diagnóstico aí. A maioria das doenças de aves, os micro-organismos, eles eliminam, né? O agente pelas fezes. Então, é uma forma de a gente fechar um diagnóstico super utilizado, tá? Então, é importante a gente fazer um exame, um suave com lacal bem feito. A gente pode fazer suave oral também, dependendo da doença que a gente suspeita, né? Pode fazer suave nasal, pode fazer suave ocular, né? Pode fazer suave de uma lesão, né? Então, lembrar que o suave, ele é um método super utilizado pra fechar diagnóstico em aves. Bom, quando eu preciso fazer uma aplicação, uma fluidoterapia, num animal, eu sempre vou tentar optar pela aplicação intravenosa, né? Mas nem sempre isso é possível, principalmente em aves pequenas, né? Uma ave aí de 50 gramas, um passeriforme, por exemplo. Então, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade pra canular. Mas a gente não pode deixar esse animal sem a fluidoterapia. Então, a gente pode fazer aí uma aplicação subcutânea. Geralmente, essa aplicação subcutânea, a gente faz na região do patágio, tá? Então, quando a gente abre a asa da ave, lembra quando eu mostrei pra vocês ali onde passa a veia braquial, né? Então, forma como se fosse um triângulo invertido aqui, ó, tá? Então, essa região aqui, ela tem uma prega de pele que a gente consegue fazer uma aplicação subcutânea, tá? Então, essa região, ela é bem legal. Tem uma medida, né? Um cálculo que a gente faz pra saber quanto de fluido a gente pode administrar. Mas, no geral, se eu não me engano, é 2% do peso do animal uma vez ao dia, tá? Vai chegar aí a ser menos de... dependendo do peso do animal, né? Um animal de 100 gramas, você vai fazer aí 0,2 ml, mais ou menos. E quando eu preciso fazer uma aplicação intramuscular, né? Eu vou utilizar aquele músculo peitoral da ave, que é o maior músculo, né? É o músculo responsável pelo voo, né? Um músculo que, normalmente, ela exercita bastante só no bater das asas. Então, é um músculo grande onde eu consigo aí localizar ele, fazer a sepsia e a aplicação da medicação intramuscular. Lembrando que quando eu vou fazer uma medicação intramuscular, seja um antibiótico, um anti-inflamatório, né? Um antitérmico, isso vai depender do caso que vai estar acontecendo com a ave. É, eu reveze, né? Se eu tenho que fazer várias aplicações, então, tem o músculo direito e esquerdo, músculo peitoral direito e esquerdo. Então, eu dei uma revezada, né? Faço um dia a aplicação do lado direito, outro dia faço do lado esquerdo, tá? Pra conseguir fazer com que esse animal não sinta tanto aquela aplicação todos os dias, tá? Muitas vezes a gente pode fazer também essa aplicação via oral, né? De medicação, podemos adicionar na ração ou na água. Então, tem várias formas que a gente administrar essa medicação. Mas no caso de uma aplicação intramuscular, uma coisa mais rápida, que você quer um resultado mais rápido, a gente utiliza esse músculo peitoral, ok? Ah, e o músculo da coxa, professor? O músculo da coxa é um músculo, né, que é relativamente grande também, eu posso estar utilizando. Então, o músculo da coxa é o seguinte, é um músculo que ele tem um tamanho considerável, né? Mas a gente tem que lembrar que as aves, assim como os répteis, elas têm aquele sistema porta-renal, lembra? Então, toda medicação que é administrada no membro anterior, ele vai ser direcionado pro rim e excretado antes de atingir a corrente sanguínea, o sistema, né? A corrente sistêmica do animal. Então, a gente tem que lembrar disso. Por isso, eu não devo fazer aplicações de medicação nos membros anteriores, tá? Ali, próxima à coxa, tem uma prega de pele, onde eu posso estar fazendo uma aplicação subcutânea de fluidoterapia, tá? Mas medicações, né, que a gente quer que chegam a nível sistêmico, a gente deve evitar fazendo esse músculo. Bom, casos comuns na rotina de aves, trauma, trauma é uma coisa que chega todos os dias. Ontem mesmo atendi um animal que era uma calopsita, que ficava no pé da proprietária, sem querer ela pisou, fraturou a pata. Animal que tá voando e aí bate no vidro, fratura a asa. Então, trauma é uma coisa que tá sempre acontecendo. Muitas vezes o animal, ele vem chocado, né? Já vem em um estado mais grave, com uma lesão neurológica, muitas vezes, né? Aí a gente vai precisar entrar com algumas medicações, com corticoide, analgésico. E outras vezes, em outros casos, a ave vem com uma fratura um pouquinho mais simples, né? Onde a gente consegue apenas estabilizar com uma atadura. Essa aqui é uma bandagem em oito, né? Uma imobilização em oito, onde a gente consegue imobilizar, no caso, se o animal teve uma fratura em rádio e una, tá? Então, essa é a imobilização que a gente utiliza se a gente quer imobilizar rádio e una, tá? Se eu quero imobilizar o úmero, tá? Que é uma lesão que o animal teve em úmero, eu faço essa bandagem aqui, essa imobilização e passo, dou uma ou duas voltas por baixo do corpo do animal, tá? Então, eu imobilizei ali, passo por baixo da outra asa e dou a volta prendendo esse membro junto ao corpo. Aí, eu consigo imobilizar o úmero, tá? Se eu quero imobilizar só rádio e una, basta eu fazer essa atadura em oito aqui que eu consigo imobilizar, tá? Lembrando que o processo de calcificação da ave, ele é muito rápido, né? Como é um animal que tem um metabolismo muito acelerado, muitas vezes uma fratura, se ela estiver alinhada, questão de 15 dias mais ou menos, ela já está consolidada, a gente já pode tirar essa bandagem, tá? De qualquer forma, é importante que a gente faça um raio-x para determinar ali, né, como que foi a fratura, exatamente onde foi a lesão, tá? E se vai ter que ser necessário fazer um procedimento cirúrgico ou não, tá? De qualquer forma, a gente não pode deixar esse animal com a asa solta, né? Então, chegou um animal lá na sua clínica, você vai atender ele, você percebeu que ele está com a asa caída, está com a asa fraturada, você vai indicar ele para fazer um raio-x e vai fazer essa atadura aqui, essa imobilização, para que ele possa tranquilamente se locomover até o raio-x sem causar uma lesão. Muitas vezes a lesão, ela está fechada e se eu não faço esse procedimento, se eu não imobilizo, na movimentação ali, próprio transporte, essa lesão, ela pode se expor, né? E uma lesão exposta, uma fratura exposta, ela é muito mais difícil de consolidar, tem a chance de contaminação, do que uma fratura fechada. Então, a gente tem que pensar nesses pontos, tá? Então, a imobilização de asa, a gente faz dessa forma, que é a chamada imobilização em oito. Aqui, o animal que teve luxação de cotovelo, a gente tinha que imobilizar esse cotovelo, não deixar que ele se movimentasse, então a gente fez uma atadura em oito e passou lá, por baixo do corpo dele, em volta do corpo dele, da cavidade celomática, sem comprimir muito, né? A gente tem que lembrar disso, né? Só para imobilizar essa asa e fazer com que ela fique ali junto ao corpo, ok? A outra asa, ela fica solta, tá? Então, a gente passa por baixo, em volta do corpo, por baixo da outra asa. No caso, em lesão em membro posterior, né? A gente acaba utilizando essa atadura aqui, a gente acaba utilizando essa atadura aqui, onde vulgarmente o pessoal, né, aqui no Brasil chama atadura em pastel, né? Eu tenho que achar um nome, é difícil encontrar material na literatura que fala sobre imobilização das aves, mas ela é uma matadura simples, então o animal, ele está com uma lesão no membro, né? Como é um membro muito pequeno, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o micropórum, lembrando que eu não trabalho com esparadrapo em ave, né? Por quê? Porque o esparadrapo, ele cola demais, então as penas, elas ficam ali muito fixadas no esparadrapo, quando eu preciso tirar esparadrapo, eu acabo depilando esse animal, e aí, querendo ou não, eu acabo causando dor e incômodo para esse bicho. Então eu utilizo o micropórum, que ele é uma espécie de esparadrapo muito mais fino, né? E aí, quando o animal está com uma lesão no membro posterior, eu faço uma atadura dessa forma, ó. Eu corto um pedacinho, né, um retângulo de micropórum, então eu vou medir o tamanho onde eu quero imobilizar ali, qual que é o membro, se é metatársico, se a fratura foi na tíbia, se a fratura foi no fêmur, é um pouquinho mais difícil, mas em tíbia e metatársico a gente consegue utilizar essa imobilização. E aí eu vou cortar várias tiras desse micropórum, né, e eu vou colando como se fosse, por isso que ela é chamada de atadura em pastel, né, como se fosse uma massa de pastel, né? Então, ó lá, ele colou de um lado, né, então tá o membro aqui, ó, ele colou essa atadura aqui, tá? Agora ele vai vir com outro pedaço dessa atadura, vai colar do lado de cá. Então ele vai colando um lado, um do outro, um do lado, um do outro, e vai remodelando certinho em volta daquele membro, tá? E vai colando até ele notar que tá fixo, né? A vantagem disso é que vai ser uma atadura leve, né, então o animal ele vai conseguir se movimentar, ele não vai ser tão pesado como se a gente fosse fazer com esparadrapo e ataduras e bandagens convencionais, né, ela é muito mais pesada, incomoda muito mais o animal, a vantagem dessa aqui é dela ser muito mais leve. Então eu vou colando ela dessa forma, tá? No final, no final, quando eu vi que fixou legal, o que que eu venho? Eu venho com a tesoura e corto as rebarbas ali, deixo ela bem modeladinha no ângulo do membro do animal onde eu quero imobilizar, tá? Deixando uma margem de segurança, lógico, pra não descolar e o animal não retirar, né, mas ela fica bem bacana, tá? Bom, eu posso improvisar um colar elizabetano pra esses animais, tá? É importante que, muitas vezes eu faço uma atadura ali e ela não dura muito tempo, principalmente com psittacídeos, né, papagaios e periquitos, por quê? Porque os animais eles acabam tendo uma facilidade em bicar, né, em retirar aquele material, então é importante eu prestar atenção nisso. Então eu posso improvisar ali um colar elizabetano, enquanto esse animal vai estar com a atadura pra manter ele imobilizado. Outro caso muito comum são as pododermatites, né? Então as pododermatites, elas podem ter origem bacteriana, podem ter origem fúngica, né? Pode ter origem por falta de higiene do recinto, né? Ou um puleiro inadequado, então começa a ferir, né, o membro do animal, a pata daquele animal. E assim, a gente tem que avaliar várias causas, né? Primeiro, avaliar o puleiro. A pegada daquele animal no puleiro tá sendo adequada? Tá um tamanho bacana, né? A higiene daquele recinto, ele é feito de maneira correta, todos os dias é trocado o substrato, ou o animal fica naquele ambiente úmido, né? Então a gente tem que avaliar esses causas. Normalmente, quando o animal tá com uma pododermatite, a gente vai tratar como? Debridamento, né? Então vai tirar todo o tecido sujo, né? Necrosante, pus, cáseo, o que tiver, né? Vai fazer uma limpeza, uma boa limpeza dessa lesão, né? Pra isso a gente vai precisar conter os animais, você vai precisar de um auxiliar. Faz uma limpeza, um debridamento, e aí vai entrar com tratamento tópico, dependendo do caso, tá? Se não for um animal que tá com uma infecção muito grave, a gente entra só com tratamento tópico, faz uma atadura, né? Uma bandagem, normalmente a gente utiliza essa bandagem aqui, onde a gente faz um anel almofadado, encaixa dentro dos coxinhos ali, ó. E consegue prender pra quê? Pra que ele consiga apoiar ainda e empolerar, mas sem fazer mais abrasões ali no membro, tá? Então esse é um caso bastante comum, onde a gente vai ter que entrar aí com analgésico, anti-inflamatório, e talvez, dependendo do caso, antibiótico sistêmico, tá? E o tópico, com certeza, todo dia fazer o curativo, a gente vai passar uma pomada ali, um antibiótico tópico, tá? Outra coisa muito comum nas aves são os cistos de pena, né? Então, vocês lembram que eu comentei pra vocês que o pus das aves, ele não é líquido, né? Ele é caseoso, então ele forma como se fosse uma massa, né? Então, muitas vezes, acaba ocorrendo uma foliculite, né? Que é vulgarmente falando um entupimento de um vaso ali, de um folículo de pena, e aí começa a ter acúmulo de material, né? Os leucócitos, eles começam a ter uma reação ali, imaginando ser um corpo estranho, e aí começa a ter acúmulo de pus, que seria o cásio, né? E aí, o animal, ele chega com essa lesão, com essa massa aqui, né? Que a gente imagina até ser um tumor, uma neoplasia, tá? Isso é um procedimento fácil de resolver, então a gente vai sedar o animal e vai retirar. Quando a gente faz uma incisão ali, né? Faz uma incisão de pele, vai acessando o subcutâneo, facilmente esse material, ele vem se retirando, né? Então, é fácil retirar esse material, tá? Lembrando que tem que estar sempre anestesiado o animal, tá? Mas isso é uma coisa muito comum, principalmente em passeriformes, é comum na rotina, o animal com folículo de pena, tá? Muitas vezes está relacionado com a nutrição inadequada, né? Uma nutrição com excesso de gordura, né? Faz com que pode estar ocorrendo esse problema. automutilação, né? É um outro problema bastante comum na clínica de aves, né? Isso está relacionado mais com... Isso a gente pode considerar que é um sintoma mental, né? Está relacionado com manejo inadequado do animal, então, ou uma alimentação inadequada, ou um recinto inadequado, ou então o proprietário deixou de dar a atenção que ele dava antes para esse animal, né? Um exemplo muito comum que eu gosto de citar é uma família que tinha um papagaio, que era o casal e o papagaio, e aí eles tiveram um filho, acabaram deixando esse papagaio um pouquinho de lado, e esse papagaio, ele sentiu falta. Então, ele começou a se automutilar, né? Então, esses animais, eles têm esse senso, né? De parceria, posso dizer assim, e eles sentem a falta, né? Eles precisam de uma companhia, eles precisam se conversar, precisam se relacionar. Por isso que eu falo, tem um animal, não é só a gente adquirir ele, colocar numa gaiola e manter esse animal ali que vai estar tudo certo. Não, ele precisa ter uma relação social. Então, se você tem um animal ou pensa em ter um animal desse, tem que lembrar que você precisa dar uma atenção, né? Caso contrário, ele pode estar desenvolvendo uma patologia como essa, que é o quê? É uma automutilação. Então, aquele estresse que ele está passando, normalmente, essa automutilação é por conta de um estresse, ela vai estar relacionada a algum fator. Ou nutrição inadequada, higiene inadequada, recinto inadequado, ou está sentindo falta do companheiro, do proprietário, que antes dava bastante atenção, hoje já não dá mais. Ou ele tinha um outro animal que servia de companhia, e agora não tem mais, e ele, por estresse, começa a se automutilar, tá? Normalmente, nesses casos aqui, eu entro com uma homeopatia, né? Então, tem uma homeopatia bem bacana que a gente utiliza para tentar fazer com que esse animal, ele diminua o estresse, né? Fique mais calmo e mudar, manejo alimentar, mudar, dar mais atenção para esse animal já vai ajudar, tá? Com o tempo, essas penas aqui, as plumas, as penúlias que tem aqui, elas voltam a nascer. Muito comum animal traumatizado por, no caso, esse caso aqui era arma de fogo, né? Tomou um tiro no bico, né? Debridamento, briga, cachorro pega, gato pega, então é muito comum, né? E aí, o tratamento disso aqui é um tratamento utópico, né? A maioria dos casos em ave está relacionado com traumas, né? As doenças, a gente, para fechar o diagnóstico, a gente tem que fazer alguns exames, o hemograma, ele é básico, né? Fazer o suave para tentar fechar o diagnóstico de qual patógeno está acontecendo e entrar com a medicação correta, antibiótico, qual antibiótico entrar, dependendo de determinada doença. Se você ainda não fechou o diagnóstico, você entra com o tratamento de suporte, né? Então, se o animal está com dor, você vai entrar com analgésico, se ele está com uma inflamação, você vai entrar com anti-inflamatório, se ele está com uma lesão igual esse caso aqui, você vai entrar com antibiótico sistêmico, né? Além de fazer o antibiótico tópico, né? O debridamento e o curativo duas a três vezes ao dia, tá? Essa foto aqui eu peguei para vocês só para exemplificar a lesão que esse animal teve, que foi um tiro no bico, tá? Existem várias doenças que as aves, elas apresentam, então, quando a gente trabalha com reabilitação e vai soltar esses animais e devolver eles para a natureza, é importante que a gente faça esses exames aqui e os animais, eles têm que dar negativo para que eles possam ser devolvidos para a natureza, tá? Então, se a gente quer fechar o diagnóstico, imagina que o animal tem uma dessas doenças aqui, isso aqui, normalmente, a gente fala bastante na aula de clínica de Silvestres, né? Normalmente, eu passo seminários para a gente discutir essas doenças, então, cada doença, ela tem uma maneira de agir, né? E a gente precisa fechar esse diagnóstico, normalmente, a gente faz um PCR para tentar identificar que doença que o animal pode estar apresentando, qual que é o micro-organismo, para entrar com a medicação correta, ok? Algumas doenças aqui, elas não têm cura, né? Outras são zoonoses, então, a gente tem que prestar atenção nisso e estar por dentro de todas essas patologias e esses micro-organismos aqui para fazer um tratamento eficaz. Aves comum na rotina, né? Então, os picitacídeos, né? Esses são os picitacídeos da nossa região, que são silvestres, né? Então, eu tenho aqui as maracanãs, né? Tenho os papagaios, tenho arara, tenho periquito, jandá estrela, maritaca, então, são aves silvestres da nossa região aqui de Campo Grande, né? Região do Cerrado, existem outras araras, existem outros papagaios, mas só para exemplificar que os picitacídeos, eles são muito comuns na nossa rotina, né? De silvestres, existem os picitacídeos exóticos, né? Que são aqueles animais que não existem na fauna brasileira, mas eles acabam sendo trazidos de outro país para servir como animais domésticos aqui, né? Calopsita é a mais comum de todas, né? Os periquitos australianos também são aqueles mais convencionais que a gente normalmente encontra, esses são muito comuns na rotina, mas tem as cacatuas, né? Tem os papagaio do Congo, tem muito, o picitacídeo tem muita espécie, né? Então, é um animal muito rico. Só para você ter uma ideia, olha a variedade de calopsita que existe, né? Então, o criador de calopsita, ele conhece uma por uma dessa aqui, né? O nome, se é lutino, se é pérola canela, se é arlequim, Então, o cara conhece, né? E aí está importante a gente tentar entender o máximo possível desses animais e da variedade deles também, para se mostrar confiante na hora de uma consulta. Só para vocês terem ver, olha a variedade de araras que existem, né? Algumas aqui já foram extintas, que é o caso da Spix, né? Que existem, eu acho que, 18 exemplares no mundo, eles estão tentando fazer um trabalho de revigoramento dessa espécie, né? Mas no mundo existem várias espécies de araras, né? Então, o picitacídeo é um grupo muito rico nessa variedade. E no Brasil, olha o tanto de papagaio do Brasil que existe, né? Então, existem aqui, se eu não me engano, são 12 tipos, 14 espécies de papagaio, né? Então, é bastante animal para a gente. Eu, particularmente, nem conheço todos aqui. Os mais comuns que eu conheço são esses aqui, né? Que é o Amazonas estivo, o papagaio verdadeiro, o papagaio do mangue e o papagaio galego. Esses aqui são bem comuns na nossa rotina, tá? E os passeriformes também, né? São outras aves que todo dia está chegando um animal para ser atendido, né? Então, tem aves dessas aqui que custam 30 mil reais que o pessoal compra para participar de campeonato de canto, né? Então, só para vocês conhecerem os mais comuns, né? O canário, o bigodinho africano, o diamante gold, azulão, cardeal. Então, tem uma variedade muito grande aí de aves que cada vez mais elas estão aumentando nessa rotina nossa, né? Eu tenho percebido que as pessoas, elas ultimamente têm escolhido morar em condomínio, apartamento, casas menores. E, às vezes, nessa casa não tem como a gente criar um cachorro, né? Muitas vezes até um gato. Então, um pouquinho mais de trabalho por conta do espaço. Então, as pessoas estão optando por animais exóticos, que são animais menores, né? Onde eles conseguem manter um recinto pequeno dentro do próprio apartamento, da casa pequena, né? Uma casa, às vezes, sem quintal. As casas hoje, elas normalmente estão vindo sem quintal. Então, as pessoas estão optando por esses animais exóticos. Por isso, a tendência dessa área, ela está em crescimento, né? Então, cada vez mais essa área vai se expandindo. E, por isso, a importância de a gente ter um veterinário que consiga trabalhar com essas espécies, né? Que consiga examinar e resolver o problema que elas estão passando. Lembrando que esses animais aqui podem chegar até 30 mil reais, né? Então, as pessoas, elas gastam com isso. Consequentemente, elas vão gastar com veterinário também, né? Fora aqueles animais, aquelas aves de chácara, né? De sítio, né? Galinha, ganso, peru, pato, né? Que também está muito comum na nossa rotina. Então, é importante a gente ter um olhar aí para essas aves, para esses animais, para que a gente possa estar sabendo examinar, fechar um diagnóstico e fazer o tratamento mais adequado possível. Beleza? Hoje a nossa aula, então, ela foi mais para relembrar, né? Eu vou estar... Gravei essa aula, eu vou estar postando ela lá no YouTube, para que vocês possam ter acesso. E isso vai fazer parte da N2, tá? Junto com a professora Natália e com a matéria dos outros professores. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar ligando o microfone aí, perguntando. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço, boa semana. E qualquer coisa, podem estar entrando em contato comigo ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que eu posso estar esclarecendo aí as dúvidas de vocês. Ok? Obrigado, boa semana. Até semana que vem. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.